Então galera, recarga com cilindrinho aqui, portátil, da canalha respirável. Então a gente vai testar na R8, na Hatsa T44, na caçadora, na Gama Coyote. Hatsa T44, vamos, perdão, caçadora com o escuba que é do mesmo tamanho, que é 450cc, você vai ver que não vai dar muita diferença, e com o original dela também, que eu tenho aqui também. Então está até aqui os fios probes já separados, lubrificados, da Coyote, da caçadora, da T44 e da R8. Então tem um porém, todas elas estão carregadas no máximo. Eu vou deixar elas no mínimo para que eu faça a recarga uma a uma e veja quantas recargas eu vou conseguir fazer. Vamos lá galera, com essa Hatsa T44, já gastei até os 100, o cilindrinho está aqui, o cilindrinho vai ter rápido. Isso aí está no mato, isso aí está usando as duas mãos, né galera? Então deixa eu encaixar aí, encaixou o fio probe, lubrificação, fechar a purga que está aberta, um pouquinho para cima do 4.500, certo? Olha como é a abertura da torneira galera, então nós vamos observar bem aqui, olha, vem para mim segurar. Faz falta meu cinegrafista aqui, mas vamos lá. É aqui que você olha. 200 bar, olha, encosta, encostei, olha, não tem segredo galera, é delicado, ok? Vamos tirar agora, está com 200 bar, carga máxima. Eu tirei dos 100 aos 200. Para R8 vocês viram que foi cacetada, né? Agora vamos ver aqui, olha. Baixou para 4.000 PSI, deu uma recarga, ok? Vou pausar, vamos ver quantas recargas a gente tem, encher ela até 200 bar. Só quero saber de cargas máximas. Aí lógico que você vai ter mais cargas úteis, você consegue encher um pouquinho mais, mas eu quero ver as cargas máximas, beleza? Vou detonar aqui ela até 100 bar de volta e já vou, galera, de novo. 100 bar, olha, não me encher lá, olha. 100 bar, ok? Vamos deitar ela, esqueci que a posição do cano dela está lá. A facilidade, com uma mão galera, estou me virando, olha. Você não tem perca de ar, com mangueira. Vocês viram, né, que tem uma galera aqui que pode ser beneficiada com essa compra aqui também, olha. Galera do remote. Para transformar isso aqui num reservatório. É só comprar a mangueira. É a mangueira que você vai plugar a fêmea de um lado aqui e vai plugar a fêmea do outro lado também. Um metro, metro e meio, quanto você quiser. Você pode levar numa mochila isso aqui nas costas. Vamos lá, fechei a purga. De novo. Ó, abertura, ó. Ó. Ó a minha mão, ó. Ó a minha mão. Ó, já deu 200. Ó, fechei. Cara, eu friso isso. Eu friso isso para a galera não abusar. Pois estraga e vem querer garantia. É só encostar. Não deu 200 ainda. Vamos lá. Segunda recarga. Ok? Puxei. Onde parou essa aqui, ó. 3.500 PSI dá uns 250 bar mais ou menos. Segunda recarga. Plugamos. Aí, plugou. Fechei a purga. Acostei. Né, vamos lá. No 100 bar de volta. Tá beberrrando essa arma. Terceira recarga. Ó, tá deixando aberto. Acostei lá. Purguei, ó. E eu posso tirar, ó. Usa as duas mãos, galera. Pra não torcer, não quebrar nada. Vamos ver quanto ficou. 200 bar. 207... Não, 207 daria 3.000. 212, 215 bar mais ou menos deve ter aqui. Certo? E aqui nós conseguimos dar a terceira completaça. Ó lá, ó. Terceira recarga completa. Vamos gastar essa terceira aqui. Vamos ver o que que daria a quarta. Quarta recarga. Vamos ver. Não vai encher. Mas vamos ver quanto daria. Já vimos que 3 completa vai na RATS, na T-44. Fechei a purga, ó. Encosta. Ah, preciso de força que a minha tá vazando um pouco, canalha. Ó. Camisetinha aqui, aperta um pouquinho mais. Não precisa de alicate não, hein. Não me estraga, cilindrinho. Cilindrinho é legal. Coisinha bem feita, galera. O que? Como é que ele vai dar? Quase uma quarta. Opa, deixei a purga aberta. Aí, ó. Quase 4 recargas. Onde parou, ó. Agora esqueça. Agora abandone. Vamos ver aqui. Parou no 200 bar. Aí, o que que você vai fazer? Ah, tem a bomba manual. Você deu 4 recargas. Na tua carabina. A última quase completa. Aí, você tem bomba manual. Você tem... Compressorzinho. Você tem os cuba grande que você vai transvasar pra esse aqui, ó. Se você tem, tipo, uma rata CT44, já viu que agora não vai mais? Aí, você completa esse aqui até dar os 300 bar de volta. Fechou? Fechou?